Olá, amores! Tudo bem com vocês? Ai, que bom! Que bom que vocês estão bem! Vamos cantar? Então, vamos lá! Um, dois, três... Uma pipoca estourando na panela, outra pipoca começou a responder E era um tal de Popoc, 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 que não dá pra entender Era um tal de Popoc, 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 que não dá pra entender Era um tal de popoque, 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 popoque Era um tal de popoque, 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 que não dá pra entender Uma pipoca estourando na panela, outra pipoca começou a responder E era um tal de popoque, 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 que não dá pra entender Era um tal de popoque, 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 que não dá pra entender Essa é a história da serpente que desceu do morro para procurar um pedacinho do seu rabo Você também, você também faz parte do seu rabo Essa é a história da serpente que desceu do morro para procurar um pedacinho do seu rabo Você também, você também faz parte do seu rabo Jacaré mora na lagoa, leva sempre uma vida boa Se parece que está dormindo, é mentira, só está fingindo Quem não sabe, ele é paciente Sai correndo e pega a gente Vamos ficar de olho em pé Toma cuidado com o jacaré Vamos ficar de olho em pé Toma cuidado com o jacaré Vamos ficar de olho em pé Toma cuidado com o jacaré Um beijo no coração de vocês E até a nossa próxima aula Tchau, amores! Tchau, amores! Tchau, amores!